A Microsoft vai mandar uma galera embora e isso vai afetar alguns estúdios do Xbox. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Honey aqui é nóis. 10 mil vão pro olho da rua. A Microsoft anunciou que vai demitir uma galera de diversas divisões da empresa pra reorganizar postos de trabalho e criar outros mais focados. O comunicado foi feito no blog oficial da Microsoft pelo próprio Satya Nadella que explicou lá o porquê das demissões. As demissões equivalem a cerca de 5% do efetivo pessoal da Microsoft em todo o mundo e visa alinhar a estrutura de custos da Microsoft com a demanda e receitas. É sempre ruim quando uma galera perde emprego, ainda mais nesse mundo cão que a gente vive e eu espero que essas pessoas possam encontrar novos trabalhos e não passar por dificuldades por muito tempo. As divisões que vão sofrer redução de pessoal até agora apuradas de acordo com a Bloomberg são Hololens, Microsoft Edge, Marketing, 343 Industries e Bethesda. Eita, pois é. Só aí nessa brincadeira atingiram em cheio 3 divisões que fazem parte do Xbox. A de Marketing, que convenhamos, precisava mesmo do saculejo porque putz grilo. A 343 Industries, que vai perder cerca de 60 funcionários tendo seu efetivo baixado para 390. Um estúdio que foi criado pelos que faziam Halo vindos da Band. E agora tem, tecnicamente, o tamanho da Undead Labs. Pra quem não sabe aí, a 343 foi fundada com a saída da galera que fazia Halo, que estava lá na Band, quando a Band deixou de ser da Microsoft. A 343 precisava de uns ajustes, convenhamos, né? Eles não dão conta do peso que é Halo, apesar de serem apaixonados pelo game. Patrick Rain, design sênior que trabalhou na parte multiplayer de Halo, não mediu palavras para expressar por que as demissões foram maiores na 343 Industries. Num tweet ele falou, As demissões em 343 não deveriam ter acontecido e Halo Infinite deveria estar em um estado melhor. Aí eu tenho que concordar com ele, real. A razão para ambas as coisas é a liderança incompetente durante o desenvolvimento de Halo Infinite, causando grande estresse naqueles que trabalharam duro para tornar o Halo melhor possível. As pessoas com quem eu trabalhei todos os dias eram apaixonadas por Halo e queriam fazer algo ótimo para os fãs. Eles ajudaram a buscar um Halo melhor e foram demitidos por isso. Os desenvolvedores ainda estão trabalhando duro nesse sonho. Olha aí o Forge. Sejam gentil com eles durante esse período terrível. E ele complementou mais tarde em outro tweet. Eu quero ter certeza de destacar o quão incrível foi a equipe de liderança multiplayer durante o desenvolvimento. Como já dizia o Faustão, Já Bethesda, não se sabe quantos serão demitidos nem em que setores foram afetados. Apesar das demissões, o efetivo da Microsoft vai continuar maior do que era antes da pandemia. Em 2021 ele saiu de 181 mil funcionários para 221 mil em 2022, tendo um aumento de 40 mil funcionários. Isso porque o efetivo cresceu justamente para suprir a demanda de pessoal que trabalhava em casa e quando a pandemia foi diminuindo, esses funcionários continuaram na empresa. E agora a Microsoft está mandando 10 mil deles para casa. Mas o cenário mundial projeta uma recessão e principalmente um aumento de inflação e isso atinge em cheio a forma como a Microsoft gerencia seu efetivo. E esse cenário também não é exclusivo da Microsoft. Amazon, Google, Meta, todas essas mandaram uma galera embora e até mais do que a própria Microsoft. Não se sabe ainda o impacto que essas demissões farão nos estúdios Xbox, mas que a galera da 343 deve estar com o cu na mão, tá? O pessoal da Bethesda parece ter sido a galera contratada para ajudar no Starfield durante a pandemia. Nadella também disse que apesar das demissões, eles vão dar total apoio às pessoas desligadas e que terão suporte com um seguro de 3 meses para que ninguém saia da empresa sem dignidade. É o mínimo, né? A verdade é que na época que eu era parceiro do Mix eles fizeram isso daí também. Eles deixaram uma espécie de seguro para a gente se a gente ficasse streamando no Facebook por 3 meses. Aí quando terminava esse prazo a gente acabava recebendo uma grana. E naquela época ajudou pra caramba realmente. É aquilo que eu falo, a Microsoft não tem nenhum medo de fechar, demitir e encerrar produto quando o assunto é a grana dos acionistas. Curiosamente essa semana Phil Spencer recebeu o prêmio Android 1 Memorial Legend no New York Games Awards. O executivo da Microsoft reiterou a necessidade dos videogames trazerem alegria em um momento em que o desespero é comum em todo mundo. E disse que cabe às empresas, líderes do setor, garantir que os jogadores recebam essa alegria em vez de encontrar mais negatividade. Detalhe que isso aí rolou antes da Microsoft chamar o pessoal do RH pra dar um recado aí pra 10 mil pessoas, né? Mas então, o que vocês acham dessas demissões da Microsoft? Uma limpeza aí de pessoal, remanejo era necessário? Será que a saída desse pessoal poderia ajudar a melhorar os estúdios? Melhorar o marketing? Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Honey aqui, até o próximo vídeo. Fui!